Música A graduada em publicidade e propaganda pela Universidade Fevale, Maria Helena Rodrigues lançou nesta semana seu novo livro, Buja, o Cão Escritor. Vamos saber agora do que se trata exatamente esse livro. A obra trata da vida de um cão, chamado Buja, que conta sua história desde pequenininho até os seus 13 anos. A partir do momento em que tu imagina o que um cão poderia dizer se ele pudesse falar, então essa expressão toda, essa expressividade toda que um animal pode ter morando dentro de uma casa, no seio de uma família, onde ele é mais ou menos uma testemunha ocular de tudo o que acontece, eu acho fantástico. Buja sempre foi um cãozinho muito amigo e apegado à sua família. Hoje, segundo sua autora, ele está velho e rabugento devido à sua idade, mas nem por isso ele deixa de passar alegria para os que o cercam. O Buja já foi pequeno, hoje ele continua pequeno, porém ele está velho. Então, hoje ele está assim, um cãozinho rabugento, cheio de mania, mal-humorado, está com algumas dificuldades, embora ele não pareça, ele já tem bastante idade. O lançamento do livro estava repleto de amigos e familiares que acompanharam a trajetória do Buja. Atenção você que tem um projeto inovador. Anote na agenda, no dia 29 de setembro, às 9 horas da manhã, vai ocorrer gratuitamente a palestra Captação de Recursos Não Reembolsáveis. O objetivo é informar e orientar as empresas sobre como captar recursos para projetos de inovação tecnológica. O evento, que é gratuito e aberto à comunidade, vai acontecer no auditório da Hamburg Tech. Mais informações pelo e-mail e também pelo telefone que estão aparecendo aí na sua tela. No dia 20 de setembro de 2011, o grande tenor José Carreiras lotava o Teatro Feval em sua inauguração. De lá para cá, muitos artistas nacionais e até internacionais passaram por esse palco. Vamos relembrar agora um pouco da recente história do maior teatro do Rio Grande do Sul. Obra de mais de 40 milhões de reais, o teatro tem espaço suficiente para receber mais de 1.800 espectadores. Sua realização atendeu diversas demandas da região do Vale dos Sinos. Foi investir na possibilidade de apostar no desenvolvimento cultural da região. Acho que essa região do Vale dos Sinos é uma região bastante carente nesse sentido. Quem, de fato, queria participar de um evento, de alguma coisa, tinha que ir a Porto Alegre. Mais de 50% do nosso público vem de outras cidades, não é só daqui de Novo Hamburgo. Então a gente está atendendo uma demanda muito grande. Desde a inauguração do espaço, em 2011, o teatro já contou com um público total de mais de 300 mil pessoas e já sediou mais de 300 eventos. Com uma infraestrutura como essa, não falta espaço, seja qual for o show. E sobram grandes espetáculos no currículo. O teatro já trouxe para a região estrelas da música internacional, como o tenor espanhol José Carreiras. E também sucessos nacionais, como a banda Kid de Abelha, entre outros. Garante que shows de nomes como Gilberto Gil, Marisa Monte, Chico Buarque, Mito Nascimento, Rita Ali, Kid de Abelha, Roupa Nova, entre nesse circuito aqui de Novo Hamburgo e da região do Vale. A infraestrutura do local não só acumula anos de idade, como também elogios. Marisa Monte, ela comentou que viajou, enfim, viaja o mundo inteiro e ficou impressionada com a nossa estrutura, principalmente por a gente não estar numa grande capital. Do próprio Chico Buarque também, quando esteve aqui, comentou. Nossa, não imaginava que numa cidade que não é capital tivesse uma estrutura tão grande quanto essa. Administrado em parceria com a Opus Produções, o teatro também ofereceu a Pevale um espaço maior e mais moderno para sediar eventos e formaturas. E a ideia do teatro, propriamente dito, ela surgiu numa conversa da instituição e a partir daí, concretizada a partir de uma pesquisa que um grupo de professores e técnicos fizeram no estado e fora dele para ver o que a gente podia de fato trazer, que não só um salão, só um espaço de formatura. Não fosse só um auditório, que fosse algo diferenciado. E a Opus entrou na fase da consultoria, especificando as coisas mais básicas e necessárias para uma operação de teatro. Então foi muito legal, a universidade ganhou um belíssimo espaço e a parceria com a Opus trouxe então para Novo Hamburgo, garantiu uma programação de excelência. E o ganho que a sociedade teve ao ter um teatro que é um dos melhores do país. Sabe aquele pãozinho de ontem que chamamos de pão dormido e que certamente você descartou para o próximo café da manhã? Pois saiba que é uma solução bem criativa para a sua reutilização. Jonas Soares foi até o Laboratório de Gastronomia aqui da Fevale e mostra isso pra gente. Seja pão de forma, pão francês ou de sanduíche, a receita certa é levar à mesa junto com ingredientes, pratos práticos e criativos. O pão dormido, que é o pão, aquele pão que não é fresco, que é de um dia para o outro ou pode ser até mais de um dia, ele é um pão mais seco porque ele perde líquido, ele vai perdendo líquido com o passar dos dias. O que acontece? Esse pão, ele pode ser aproveitado em muitas preparações culinárias. Desde fazer uma liga, ele servir de liga no recheio, quer dizer, unir os ingredientes de um recheio. Então eu molho esse pão, umedeço com caldo ou com leite e uso ele para ligar ingredientes de um recheio. Eu posso fazer torradinhas para comer com sopa, eu posso fazer brusquetas como nós fizemos aqui. Então simplesmente cortar o pão, não precisa ser cortes perfeitos. Colocar um tomatinho, um azeite ou uma manteiga, um queijinho, um temperinho, levar ao forno para dar uma aquecida, uma torradinha e servir imediatamente. O uso de pão dormido para novas receitas não é uma novidade, vem evoluindo de geração em geração. Pão dormido, ele é utilizado há muitos anos, nós aprendemos e herdamos muitas receitas com os nossos antepassados, principalmente com os imigrantes, os italianos, todos os imigrantes que nos colonizaram. Como exemplo, a Zana preparou três receitas, o sanduíche de forno, a brusqueta e a mini pizza. Posso fazer as espécies de mini pizzas, que são pequenos sanduíches para crianças, para adolescentes, para qualquer idade. Temos o sanduíche, que é um sanduíche quente de forno que fica parecido com uma lasanha. Esse sanduíche foi feito com pão dormido também, foi feito um molho conhecido como molho branco, que é o molho bechamel, um molho de tomates com temperos verdes, fresquinhos de preferência. Ficou interessado? Anote aí os ingredientes. Para fazer sanduíche quente de forno, molho branco ou bechamel, queijo ralado ou fatiado, molho de tomate com cebola. Para a mini pizza, fatias de pão de forma ou caseiro, tomate em fatias, molho de tomate, fatias de queijo, fatias de presunto magro e orégano. Brusqueta de tomate e manjericão fresco, fatias de baguete ou outro pão, tomate, folhas de manjericão, queijo parmesão ralado ou médio ou outro queijo, azeite de oliva e sal e pimenta. Tá então pessoal, para quem achava que o pão dormido não servia mais com alimento, tá aqui a prova que ele rende um belo prato. Apetite! Estão abertas até o dia 6 de outubro as inscrições para o oitavo Madrugadão Fevale. O evento que visa incentivar acadêmicos dos cursos da área de comunicação e afins a produzir uma campanha publicitária para um cliente real acontece nos dias 7 e 8 de novembro no Campus 2. Neste ano, 20 equipes vão poder participar da competição, não havendo número limite de equipes por instituição. Para se inscrever, a equipe deve fazer o download do formulário da inscrição no site que aparece aí na sua tela e enviar preenchido para madrugadão.fevale.br. Espero que você tenha gostado do programa. Nós voltamos na semana que vem. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui na TV, em nossa fanpage ou no nosso canal no YouTube. Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri